A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê? Aqui, olha, da minha mão. Não, mas tem que ser só um. Aqui. Pega esse. A tia mandou escolher quantos? Nem tem. Meu coração? Deixa eu ver aqui. Vem pra cá, Davi. Vem pra cá. Ah, eu tô procurando um acetona. Já assinou aqui, né? Olha, Davi. Tia, é quantas escovas? Hã? É quantas escovas? Escovas. Cadê o edredom? Vamos lá, o edredom está aqui. Você quer falar? Vamos lá. Vamos lá. Azul. Azul. Não pode ser colorido, né? A flor. Essa peixe não roube. Pega um azul. Porque já roubaram outro. Pega o outro. E esse vermelho? Esse vinho, esse vinho. Eu tenho. Ai, velho. Ai, velho. Vinho. Oi! Oi! E aí? Aí eu compro dois. Aí lá é 500. Aqui vai dar mais de 300. Tá bom, né? 6,50. Tá bom? Sim. Aí dá para o boné do Lucas. Aí eu só levo um. Vamos levar dois? Leva um. Leva os dois roubos, né? Nada, Luca. Davi. Andi, 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 andi. Vai na frente. Vai na frente, Davi. A senhora diz que tava de 40. Tá aqui, tio, que é de 40, ó. Esse daqui que é de 40. Lá tá de 50. Mas lá é que mudaram agora. Mas tá, mas... Ah, é menor, 180, é? Hã? Não é maior? 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 Não é o tamanho do meu. Não. O meu é daquele também lá. O daquele é menor. Tão, 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 tão. A gente é da vitória. A gente é da vitória. A gente é da vitória. Vai querer? Sim. Mas tem, e o branco? O branco, você, o branco é pequeno. Ah, o branco é aquele que é igual que isso aqui, que enferruja? Isso aí pode enferrujar isso aqui. Isso aqui, ó. Ah, então deixa que é igual o seu. É mais caro, é? Mas é melhor. Aí, ó. O branco vai ser muito mais barulhado. Mas ele deixa o material. Não tem ferro de andar. Mas é enferrujo. E é melhor, isso aqui é mais caro, porque ele é aluninho. Então pega. Isso aí é mais barulhado, que é mais caro. Isso é maior ou mais caro. Maior. É maior. Aí eu dou aqui pra tua mãe. É? Sim. Não sei se for dar pra mim é melhor dar um mofo. E o pequeno com a toalha? Não. Daqui é pra colocar a toalha. Daqui é maior. É menor, tia. Mas aqui abre duas vezes, ó. É a mesma coisa que abre duas vezes, ó. Tá vendo um aqui e outro aqui, não? Essa parte aqui é um, daqui é outro. Esse carrinho tão pequeno. É assim, olha. Pedindo a gente. Não, é maluco. Saquinho. Tem que tirar tudo. 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 Deixa o Davi aqui. Epa. Epa. Melhor você me pegar um sinônio. Ai, da Frozen. Ai, do Homem-Aranha. Eu tô aqui, aqui. Vou repagar com teu dinheiro também, né? Não, eu já paguei. Vinte e dois. Você lhe deu? Eu só queria os esmaltes. Olha! Então, ratão. Se tem ratão não, faz de mal. Não, eu já paguei. Eu tô aqui na segunda. Cotar, não. Queria, eu já paguei. Cotar, não, eu já paguei. No, eu sou. Cotar, não. Vou repagar, não. Cotar. Cotar, não. É. Um, meu... Rata de dois raios. O que? O que é isso aí? São dois. Eu não. O rato é o funcionador. Eu não sei desse jeito. O que é isso aí? 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 A gente vai acabar com a outra aí, né? Vai com essas crianças. Os mais de cima também, tá? E aí É o que? E aí, meu amor? Tiveram com a opinião de cima. É tudo, trabalho. Se esse festival tivesse pôs-um, caberam-se sem dúvida. E aí, vai lá pra... Mostrar isso aí, só pôs-um, né? É, e ela tá querendo ficar minha que me pega agora, só ela tá crescendo, ó. E ela vem aqui, só o cheiro, porque é uma bomba, porque é bom, né? Aí, ó, a minha nunca cresceu. Hoje eu tava mais admirando, tirei mesmo aqui no esmalte, ela vai ficar hoje, vai passar de novo. Ela, além do pessoal dela crescendo, ela tem aqui nos outros também. Eu tive, se duvidar, tem, eu venho, eu tirei dia a noite, tá na vida, hein? O esmalte, cara, de coisa. Ah, uma base fortalecedora. Uma base fortalecedora. Ela, tem muita gente que compra, muita gente que compra. Ela tem um monte de comprometo. Estamos só esperando chegar. Só que tem, como sei, como é que usa, né? Ela sabe também, ela tem uns negócio aí que ela fala pela internet, que explica um pouco como é que usa. Pra chegar, vamos ficar embora. Tá, o valor 100.000 é esse. É. Aí, quando se compra, a gente se compra, a gente tem que comprar. Sei o jeito, né? Sim. Pois é, porque eu tô te mostrando a base que eu tô inscrito. Viu? É. É ótimo, ela. Certo. A Carla ali, a Nina ali. Tudo que trabalha nos mercativos, isso. Hoje, as manicuras, elas estão comprando também, né? Você tá de manicura. Tá. Você tá de manicura. A senhora pode não poder postular, sabe? Pode. Sabe? 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 Fica 6 de... Não, eu tô comenta e não preciso participar. Sim. Eu não gosto de perder esse кабinete. 0,616 Dr. Tá bom. Eu estou pensando no vizinho, daqui a pouco pega esse cheque do grupo, neném, também, né? Aí eu... O que é que eu bote aonde? Very small. Você não avisado, viu? Ah, certo? É, 92,50, 12,58. Tá errado, o Caçal botou... Ah, amei. O Caçal botou muito nada. Entenda aí, que é o teu conete. É o meu pai Belalino. É o meu pai Belalino. Que nem... Olha, eu comprei isso. Olha, o que não tem, né? Olha, mas o que o Jô quer pegar besteira? Isso não é besteira, isso é necessidade. O que eu fiz? Vocês devem ter visto aí no vídeo ontem. Nesses vídeos que vai passar agora, né? Eu fiz desse. E... Eu ganhei esse roxo, listal da minha tia. Ela vende na Avon. Ele é muito lindo. Gente, eu tô apaixonada nessa cor. Muito lindo mesmo. E esse daqui... Esse é um esmeralda cristal. Essa é essa cor. Ele é muito lindinho. Muito lindinho. Tem esse rosa... É o pink. O pink cristal. Gente, essa marca é perfeita. E ela dura muito na unha. E esse aqui eu não gostei muito. Não é do meu preferido. Mas ele é também muito bonito. Porque eu gosto mais da primeira colação dele. E o finamericanos, como vocês devem ter percebido aí. Olha, um saco de esmalte. Olha... Esse turmalina. Um luxo. Ele é um roxo, meio rosado. Só botando o dedo na câmera. Não pode. É esse rosa pitanga. Ele é tipo um glitter. Tem glitter dentro. Metálico, assim. Esse fada... Nossa, esse fada é muito lindo. Fada da Risqué. Pega aí da Vita, né? Pega aí da Vita, né? É o... Gold Vires. Da Risqué. Ele é um dourado bem... Para cópia, assim. Olha. O Scarlet. Esse Scarlet eu tava atrás. Ele é um vermelho, assim, bem escuro. Não sei, mas ele é um vermelho, assim, bem escuro. É um caputinho. Ele é um nude... Nossa, ele é um nude muito lindo. Muito fofo. Meu queridinho, o verde... O verde, verdade. O verde, verdade. Eu não tinha ele. E eu tava atrás. E como eu não tinha achado, eu achei agora. O da Coca-Cola, da Risqué. Viva o lado Coca-Cola da vida. Nossa, ele é muito lindo. Deve ficar um arraso nas minhas unhas grandes. Tem outro da Coca-Cola. Esse roxo. Eu não tinha ele. E eu não tava achando. Abra Felicidade. E eu só fui achar hoje. Ele é um roxinho bem... Bem fofo. E o da Colorama, que não pode faltar, né? Porque é um dos meus preferidos também. Esse é Explícita. Ele é mais puxado pro nude. Marrom. Um chique pele. Um chique pele. Cores mais nudes. E o boneco. E o boneco. Eu vou mostrar pra vocês. Como foi no Americanos. Até mais. Pra fechar as compras. Trouxe esses dois. Cintilante cremoso. Da British Color. Tchau, tchau.